O que vai fazer se a relação já terminou? Não volto a cometer esse erro ainda com alguém assim como tu Que me trata bem mal, já não fico triste se não te vejo Você foi o responsável e meu coração não bate e agora virou ateu E tem um homem que me faz rampampampampam Rampampampampam Não procure porque aqui não tem nada mais Ele faz rampampampampam Rampampampampam Tem um outro que me leva pra dançar sem parar Muita corrente, muita marra, mas isso não te serviu para nada Agora tá desmascarado, tinha uma rainha na sua frente e não a viu Aqui a demanda é pesada e você já sabe como eu sou Mas você jogou com a carta errada e seu joguinho não funcionou, cê se ferrou Rampampampam E demos um basta, minha mãe não criou uma panaca Agora tenho cêndios e sobrancelha E seu amigo, o que te aconselha? Que pare de mandar mensagem, tem um homem Cê tá vendo esses caras aqui, todos tão fazendo uma fila pra mim Cê quer negar? Eu já sei, entendi, estou melhor sem ti E minha bunda faz rampampampampam Rampampampampam Não procure porque aqui não tem nada mais E ele faz rampampampampam Rampampampampam Tem um outro que me leva pra dançar sem parar DJ, aumente o som, aumente o som Que essa música me encanta DJ, aumente o som, aumente o som Porque rampampampam Cê já sabe que ficou de fora e joguei a chave Agora tenho outro e ele faz gostoso Você é amargo e ele é mais doce Já te disse adeus, a novinha cansou Não te quero mais, no passado cê ficou Já não tenho tempo, já não tenho relógio Agora vou pra festa e eu só volto de manhã Chora, meu bem, chora, chora Todo mundo pode ser trocado Chora, meu bem, chora, chora Cê é um atrás, agora tenho outro que me faz melhor Rampampampampam Rampampampampam Não procure porque aqui não tem nada mais Ele faz rampampampampam Rampampampampam Tenho outro que me leva pra dançar sem parar DJ, aumente o som, aumente o som Que essa música me encanta DJ, aumente o som, aumente o som Porque rampampampam Rampampampampam Rampampampampam Não procure porque aqui não tem nada mais E ele faz rampampampampam Rampampampampam Tenho outro que me leva pra dançar sem parar